E atenção você nosso amigo telespectador, você que fica esperando a semana inteira para poder assistir o quadro Dr. Responde, mais um episódio para tirar suas dúvidas a respeito de algum tema relacionado a saúde. Dessa vez nós vamos conversar com a nutricionista doutora Isiane Pedrosa a respeito da nutrição infantil, os primeiros momentos ali da criança após o nascimento, qual é a alimentação mais adequada, eu tenho certeza que nesse momento deve ter alguma grávida ou então alguma mãe nos assistindo e agora as suas dúvidas serão sanadas no nosso quadro Dr. Responde. Dr. Isiane Pedrosa, com muita satisfação eu lhe faço a primeira pergunta, qual é a principal aplicabilidade para que serve de fato a nutricionista infantil? Olá Jorge Henrique, então a nutricionista materno infantil ela atua a partir da preparação da mulher para engravidar, é tanto que a gente costuma chamar as tentantes, aí a gente tem as tentantes, as gestantes, lactantes, crianças né, os bebês e vai até a adolescência. Muito bem, as tentantes são aquelas pessoas que estão tentando engravidar, não conseguem, procuram um profissional? Procuram, muitas delas não conhecem né, não sabem a importância que a nutrição tem nessa fase da vida, mas a alimentação como sempre ela é muito importante e auxilia muito na tentativa delas de engravidar. A criança nasceu, a mamãe está ali preocupada, no seio não sai leite, o que essa mamãe deve fazer? Procurar um profissional? Primeiramente procurar um profissional né, muitas mães dizem que, falam que no início, ah meu leite não sai, é fraco, mas é porque a gente tem um período aí para o leite descer até 5 dias após o nascimento. Para elas não se desesperarem, sempre colocar o bebê para sugar, que quanto mais o bebê suga, mais irá produzir o leite no peito dessa mamãe. Doutora Iziane, algumas pessoas dizem que aquele primeiro leite, ele é muito importante, algumas pessoas dizem, mas eu quero confirmar com a profissional da área, isso é verdade? Com certeza, é o primeiro leite, a gente chama ele de colostro, não é isso? Então ele é o principal, o mais importante alimento nessa fase da vida da criança, então jamais deixar a criança sem consumir esse primeiro leite. Pois bem, olha, principalmente as mamães que gostam daquela coisa mais antiga, seguem os conselhos inclusive das vovóis, costumam dar ali uma espécie de alimentação diferente da recomendada pelos nutricionistas. Você conhece alguma dessas alimentações atípicas? Sim, então tem muitas avós, né, as avós das mamães que dizem que elas precisam tomar caldo de cana, comer rapadura, que vai ajudar a produzir mais leite. Então, o que que acontece nesse caso? Como a rapadura e o caldo de cana é muito doce, vai fazer com que a mãe sinta muita sede, consuma muita água e como ela está ingerindo muito líquido, ela irá produzir muito leite. Então não é a cana, né, que vai dar essa produção de leite, mas sim a quantidade de líquido que a mãe está consumindo. Olha só, tem muita mamãe, e até papai, marmanjos, às vezes não é marinheiro de primeira viagem, já tem um, já tem três, quatro, cinco filhos, mas fica ali extremamente preocupado. Quando vê as fezes das crianças com uma coloração diferente? O que que você acha disso? Realmente tem alguma, pode ter a ver com a nutrição, com a alimentação? Sim, tem tudo a ver. Depende de cada fase que a criança está. Então, no início, geralmente, as fezes da criança tem uma coloração mais escura. Então, conforme ele vai passando os dias, essas fezes vão mudando de cor. Nos primeiros dias é mais escuro, logo após, somente o leite materno, elas tendem a ficar mais claras um pouco. E a partir do momento que se entra na introdução alimentar, elas variam de cor e consistência. Muito bem. Uma outra dúvida muito frequente é quando fazer o desmame? Quando partir daquela questão da alimentação, onde há somente o leite da mãe, para um outro tipo de alimentação, com alimentos mais sólidos, por exemplo. E que fase, mais ou menos, acontece o desmame? Certo. No início, a amamentação, ela deve ser exclusiva, somente leite materno. A criança não precisa nem de água até os seis meses de vida. Logo após os seis meses, a gente inicia com uma introdução alimentar complementar. Vai ficar a alimentação e o leite materno. Logo após isso aí, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que a amamentação seja até os dois anos de idade. Então, a recomendação é essa, mas vai de cada mãe. Se a mãe se sente à vontade de fazer o desmame com um ano, com dois anos, mais a recomendação é essa. É importante que siga essa recomendação. Olha, doutora, eu iniciei essa entrevista falando já a respeito das crianças que nasceram, dos recém-nascidos, mas nós sabemos que a alimentação da própria gestante, da própria futura mamãe, é muito importante para quando a criança for nascer, ter ali uma saúde mais aceitável. O que a senhora recomenda nesse momento? Com certeza. Eu costumo dizer que as gestantes, elas não precisam comer por dois, mas sim pelos dois, certo? Não é a quantidade que ela vai comer para duas pessoas, mas sim ela vai optar pelos melhores alimentos, melhores refeições para ela. Ela quer sempre as refeições mais saudáveis e prefere pelos vegetais folhosos verde escuro, que são os mais ricos em ácido fólico e ferro, que é os minerais que elas necessitam nessa fase. Existe alguma situação do posicionamento da criança quando a mamãe está segurando, que às vezes a criança fica com o pescoço um pouco mais inclinado na hora de tentar sugar o leite da mãe, que pode impossibilitar a questão de mamar adequadamente? Sim, aí tem a relação das pegas, né, do bebê. Depende muito de como a mãe está posicionando, às vezes o bebê vai se sentir mais confortável para mamar assim, às vezes ele vai estar do outro lado, às vezes ele vai estar encaixado na barriga da mãe, então vai muito da criança. Então, o importante é que ele pegue o bico do peito da mãe da forma correta, para que a mãe não sinta dor. Se ela sentir dor ao ato de amamentar, é porque a pega está incorreta, então tenta organizar lá. O certo é que a boquinha dele trisque no queixo, enquanto ele estiver amamentando e o lábio de cima esteja bem aberto. Em que momento a mamãe deve procurar urgentemente um nutricionista materno, infantil, algum profissional da saúde, ou profissional da área? Qual é o momento, assim, alarmante? Está ali naquele momento, aconteceu alguma coisa de fato, às vezes a mamãe não quer trazer para o hospital, não quer levar para o profissional, mas existe um momento, em especial quando acontece algo que a mamãe deve trazer. Que momento é isso? Aí varia muito, depende do que a criança está sentindo. Às vezes a criança está constipada, então o certo seria, como posso dizer, seria procurar o nutricionista para adequar essa alimentação para que esses episódios de constipação não aconteçam, certo? Geralmente ela está consumindo alguns alimentos muito sólidos e bebendo pouca água, então eles acabam, esse é o caso mais frequente. A questão do golfar é normal? É, o golfar tem que ver como é que está sendo, se são casos repetidos ou se são esporádicos, porque pode ser porque a criança esteja um pouco cheia demais, mas se esses casos são recorrentes, um após o outro, um muito próximo do outro, pode ser caso refluxo e aí tem que ver com o médico. Muito bem, doutora Isiane Pedrosa conversou conosco em mais um quadro, Doutor Responde, nos tirando diversas dúvidas e já fica aqui o nosso agradecimento a ela, nos atendeu de forma excepcional, agradabilíssima e você, nosso amigo telespectador, tenho certeza que vocês mamães também gostaram muito desse Doutor Responde de hoje, podem mandar suas sugestões, o nosso número de WhatsApp, você pode entrar em contato com a nossa direção da TV e com certeza iremos sanar todas as dúvidas no nosso quadro Doutor Responde. Doutor Responde